E aí galera, beleza? Aqui quem que fala é seu amigo Arthur e hoje estamos de volta pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre a importância do inglês para nós programadores. Antes de começar, não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho também, porque toda segunda, quinta-feira, às 5 horas da tarde, são 200 vídeos novos aqui pra você, tá? E você não pode perder. Também não se esqueça de conferir o nosso grupo do podcast, que vai estar aí na descrição pra vocês, juntar com a galera que tá sempre procurando evoluir cada vez mais algum programador, então cola lá. E não se esqueça de conferir o curso do Programador BR, que vai estar com o link aí na descrição, tá? E se você quiser saber mais sobre esse curso, eu fiz um vídeo sobre ele pra você conferir se esse curso é pra você, tá? Ele é ideal pra quem tá começando na programação, tá? E vai te dar bastante, como me ajudou quando eu tava começando. Também não se esqueça que o desconto é regressivo, tá? Hoje ele tá com 35%, depois vai cair pra 30% e depois 25%. Então aproveite logo, beleza? Bem, pra começar aqui, a primeira coisa que chama a atenção das pessoas que pensam nessa questão de aprender inglês e tal, é você estar aberto a oportunidades do exterior, ou seja, alguma empresa de outro país, né, te contratar. Ou então você prestar algum serviço, ou acabar empreendendo e tendo clientes fora do país. Essa é uma questão que seria muito interessante, né? Afinal, no momento que estamos hoje, o nosso real tá bem desvalorizado comparado ao dólar. Então imagina você, morando no Brasil, trabalhando remotamente numa empresa dos Estados Unidos. Então, isso é bem possível, cara, você poder ganhar em dólar, tá? Mesmo se você mora no Brasil. Inclusive, alguns programadores já fazem isso há um bom tempo. Então, cara, imagina. Isso seria uma coisa muito, muito louca. Porque, cara, você ganhar em dólar, viver em real, então, cara, muitos tongs, tá? Ainda mais do que um salário de júnior lá, né, que seria, sei lá, vamos supor que um júnior lá ganhar uns 3 mil dólares, aqui isso daria muito mais de 15 mil reais. Então, essa diferença cambial pode fazer com que empresas do lado de fora tenham mais interesse por programador de júnior do país, por conta de poder pagar menos, né, pro profissional mais qualificado, tá? Mas lembrando que a maioria das vagas que eu vi pediam, sei lá, 2, 3 anos de experiência no mínimo com o programador, tá? E o detalhe também é que é importante que você tenha uma conversação muito boa, né, uma comunicação boa, no caso, ter o inglês fluente. Outro ponto interessante é que tem muita informação em inglês, tá? Muito mais informação, inclusive, do que tem na nossa linguagem. Então, inclusive, quando as tecnologias novas são lançadas, quando tem alguma documentação, normalmente são lançadas em inglês primeiro, tá? E tem um certo delay até ser traduzido, tá? Então, por isso que é muito importante, porque às vezes você vai programar uma documentação e tal, vai estar lá em inglês e você, se você não entende muito bem, você vai traduzir no Google Tradutor, mas aí não vai ficar muito bem traduzido. Então, essa parte de você aprender inglês é meio importante pra você poder fazer pesquisa na internet, tá? Também na questão de conteúdos, cara, muitos conteúdos vão estar em inglês. E se você entende muito bem, cara, você consegue se virar muito melhor nessa parte do inglês. Outro ponto importante, né, é que você poder pesquisar inglês, cara, pode fazer com que você ache muito mais coisas do seu interesse, né? Vamos supor que você tá com algum erro aqui, aí você pesquisou tal, mandou em português e não achou. Mas aí você joga em inglês e aí você vê que alguém já passou por aquele problema e você consegue resolver por você apenas ter mandado o idioma da sua pergunta, tá? Então, é muito mais comum você encontrar mais coisas em inglês, inclusive, essa parte das perguntas. Outro ponto também é que você, sabendo inglês, tendo um inglês fluente, você vai ser um profissional mais codificado, ou seja, tendo um currículo mais atraente, assim por dizer, tá? Algumas empresas, mesmo sendo brasileiras, exigem, né, que o profissional saiba inglês. Então, isso daria um plus, né, pra você, um possível diferencial para alguma proposta de emprego, ou algo nesse sentido, tá? E um outro detalhe também, né, é que você aprender um outro idioma, cara, pode abrir um leque enorme de oportunidades. Então, trabalhar em vários outros países que acabam falando inglês, ou países que nem falam inglês, mas por conta dessa comunicação inglês acabam contratando, tá? Então, você tá aberto de, basicamente, trabalhar pra qualquer empresa do mundo, tá? Então, é um ponto muito importante, além de consumir conteúdo de vários países também que estão produzindo conteúdo em inglês. Então, é um ponto muito importante, tá? Que vale a pena você dar uma olhada no inglês, que é muito importante. E aí, uma pergunta muito importante, né, como você pode aprender, cara? Então, as possibilidades são infinitas, tá? Então, cara, tem muito, muito, muitas opções de cursos, conteúdos, etc, tá? Mas o mais importante, cara, é uma dica muito boa, que eu já vi em algum lugar, que pode agregar bastante, é você colocar tudo em inglês, cara. Mudar a linguagem do seu computador, do seu celular, tudo possível, você coloca em inglês, tá? Que aí, você já vai começar a acostumar o seu cérebro com esse idioma, vai acostumar a treinar ele. E aí, como você não entender algo, né, o ideal é que você busque para começar a traduzir, para você começar a entender, tipo, ah, settings, configurações, entendeu? Então, esse tipo de coisa é importante, tá? Você não simplesmente, tipo, tá? E ficar sendo guiado só pelos ícones, né? E sim, guiado pelas palavras que estão em inglês, porque você já vai estar acostumando com o novo idioma, beleza? E também você vai ter que consumir conteúdo de inglês, mesmo que não seja relacionado à programação, mas, sei lá, podcast, outros tipos de tipos, se você tem uma influência boa, cara, ou você tem um vocabulário bacana, isso dá para você começar a conduzir. E esse ponto de você ouvir as coisas, ou então, assim, consumir conteúdo de inglês, você, como posso dizer, imergir, né, no inglês, né, vai te ajudar bastante a aprender mais, tá? Então, é claro que talvez no início você não sabe quase nada de inglês, mas é muito difícil você entender, né, algum podcast, algum vídeo em inglês, ou algum sentido. Mas depois que você já aprender uma base, tipo assim, conheça várias palavras, fica muito mais tranquilo de você fazer isso, e isso vai ajudar bastante, tá? No seu treino, tanto você no geral listening, quanto você ver como é que as outras pessoas comunicam, etc. Então, essa parte é bem importante, tá? Outra dica também, cara, que pelo menos eu tô fazendo dooling todo dia, todo dia, cara, tem, sei lá, deixa eu dar uma olhada aqui, tem 276 dias que eu tô fazendo dooling todos os anos do dia, sem errar nenhum dia, tá? Não é que eu acho que o dooling vai ser algo muito definitivo, tá? Mas é legal para complementar, tá? Também para dar essa ideia de rotina, tá? Você todo dia está estudando, tá? O dooling, inclusive, te lembra, para você não deixar de estudar. O último ponto que pode te ajudar bastante a aprender inglês, cara, é você, porque tem na conversação, tá? Você conseguir conversar com outra pessoa em inglês, então tem algum serviço na internet para você, tipo, marcar conversas, ou então aulas em inglês mesmo, tipo, interagindo, conversando. Esse tipo de coisa eu vou ajudar bastante no seu desenvolvimento, tá? Porque aí é na prática mesmo, você vai ver onde você vai se melhorar e assim vai funcionar cada vez mais, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo, espero que você tenha curtido. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, tá? Toda semana, duas vezes de semana, eu tô fazendo vídeos novos aqui para vocês, beleza? Olha, falou, até mais e fui!